No pique do beat ritmado, tropa da leste a prestar atenção A bisca de frente e de lado, empina a cintura e joga com pressão No pique do beat ritmado, tropa da leste a prestar atenção A bisca de frente e de lado, empina a cintura e joga com pressão O pacotão, o pacotão, o pacotão, o pacotão A brisca de frente e de lado Empina a cintura e joga o pacotão Mostra o talento Joga na nuca Travando firme Teu pacotão Mostra o talento Joga na nuca Travando firme Teu pacotão No pique do beat ritmado Faço você descer até o chato Quica de frente e de lado Pé de Tiago, bota a compreensão Carinha de tralha e safado Gatinho na rua, na cama, leão Sei que você se rende fácil A tropa da leste do Pantaleão É o treinamento do Pumbu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau